Vamos falar agora de utilidade pública porque o WhatsApp vai deixar de funcionar em 15 celulares. Falou de internet, falou de segurança digital, ele está aqui, Eduardo Pinheiro. Eduardo, eu vou ficar sem o WhatsApp. Quais são os amigos que vão ficar sem o WhatsApp, Eduardo? Será que eu vou ficar também? Boa tarde. Então, realmente, 15 celulares vão parar de acessar o WhatsApp a partir do dia 24 desse mês. Então você aí, fique atento, fique atenta. Se o seu aparelho está com o sistema operacional desatualizado. Estamos aí na tela vendo quais são os sistemas operacionais que permanecerão compatíveis com o WhatsApp. O Android 5 ou superiores, iOS, quem tem iPhone, e iOS 12 superior. Quem está com sistemas operacionais nos seus aparelhos inferiores a esses dois sistemas aí, infelizmente perderão o WhatsApp. Não terão mais acesso ao WhatsApp porque no dia 24 desse mês o WhatsApp irá disponibilizar uma nova versão que será incompatível com esse sistema que nós acabamos de falar. Agora, como é que eu sei, Eduardo, qual o meu sistema operacional? Eu consigo ver essa informação onde? Então, preparamos uma telinha aqui, a próxima tela, para orientar aí, por exemplo, no sistema Android, você vai lá em configurações, que é a telinha da esquerda. Na tela do centro tem ali, sobre o telefone, você clica naquela opçãozinha sobre o telefone. E a tela da direita, nós vamos ler a versão do Android, a versão 13, sem problemas. Abaixo de 5, que são as que vão ficar bloqueadas. De 4.1 para baixo ficarão bloqueadas. Aí é a forma de você acessar, verificar a versão do seu sistema operacional no Android. E se for, não tem jeito, tem que trocar de celular, né? Não tem jeito. Inclusive, tem alguns celulares muito antigos que nem aceitam uma atualização do sistema operacional. A solução, realmente, Bruno, vai ser trocar o aparelho. Meu Deus do céu, hein? Agora, Eduardo, vamos falar da Luzia? Você conhece a Luzia, você de casa? É uma inteligência que está aqui na nossa mão e muita gente não usa, né, Eduardo? E quem tiver com aparelho antigo não vai ter acesso, que é uma funcionalidade do WhatsApp. É o chatbot do WhatsApp, que é o assistente virtual do WhatsApp que muita gente não conhece, né? Você está ali em mãos, você tem alguma dúvida, você pode, em qualquer lugar que você esteja, tirar dúvidas com a Luísa. Luzia, né? A Luzia tira dúvidas em tempo real. Fiz até uma simulação aqui agora, que a gente vai mostrar no vídeo, bastante interessante, somente para contextualizar as funcionalidades da Luzia. Olha só, ali eu estou fazendo uma pergunta, dando um bom dia, ela interage, né? Ela pergunta, é uma aplicação conversacional. Qual imperador mandou construir o Coliseu? Ela respondeu, ó, Imperador Vespasiano. Olha, inteligentíssima, Luzia. Atenção ao estudante, presta atenção que você pode fazer perguntas para ela, né? Ajudar no Enem, né? Olha aí, que legal. Olha lá, o homem pisou na lua em 1969. Qual é a emissora filiada do SBT no Estado do Espírito Santo? É a TV Tribuna. Respondeu certíssimo, gente. Tudo certinho. Inteligência artificial, né? Eu agradeci a Luísa, Luzia, e ela responde, né? Agora eu sei porque que é Luzia. Porque no finalzinho tem o IA. IA. Inteligência artificial, né? Por isso que é Luzia. Muito bacana. Então, quer dizer, uma funcionalidade aí em mãos, gratuitamente, ali, proporcionalizada pelo WhatsApp. Criminalidade só não pode usar para coisa errada, né? Acaba usando, né, Bruno? Infelizmente. A gente sabe. Mas estudante faz trabalhinho e já pode perguntar. Já ajuda. Mas tem a questão da ética também, que eles têm alguns bloqueios. Esse sistema de inteligência artificial, eles têm bloqueios contra a ética e contra crimes também. Eles podem até não responder, tá? Muito bom. Meio dia, 49 minutos. Eduardo Pinheiro, obrigada aí pelas informações. Sempre muito bom ter suas dicas. Até semana que vem. Até próxima terça, depois do feriadão. Isso aí. Valeu, Eduardo. Eduardo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.